É ravioli. Ravioli. Até assustou. Assustei. Deu um pulinho aqui, eu não tava esperando. Ravioli. Já sabia, né? Falando, berrano na minha orelha. Berrano, ravioli. Italiano, berrano na orelha. É ravioli. Eu já vou para os ingredientes antes que a Andresa fala que nós estamos enrolando. Vamos lá, vamos lá. Ingredientes, duas xícaras ou 240 gramas de trigo, uma xícara ou 90 gramas de cacau em pó, 100%? 100%, de preferência. Quatro ovos e para o creme inglês, uma xícara ou 240 ml de leite, meia xícara ou 120 ml de creme de lê, quatro gemas de ovos e um quarto de xícara ou 45 gramas de açúcar refinado. É isso aí, ó. Eu vou fazer assim, eu vou pular a etapa desta massa, porque misturar esses três elementos, tá? Não vai açúcar nessa massa, isso que é interessante, mas vai açúcar na água do cozimento, tá? Ah, foi verde sal? Vai açúcar, vai muito verde. Então eu vou pular esses três elementos, vai misturar esses três, a farinha e o cacau de preferência 100%, e os ovos, vai fazer uma massa igual a massa de macarrão, vai abrir também no cilindro ou no rolo, só que nesse caso, Ab, você vai cortar nos retângulos assim, um pouco maior, tá? Pra gente poder fechar os raviolis. Ai, que delícia. Deu água na boca. Bom, vamos fazer o creme inglês então, que também é super fácil. Para o creme inglês... Creme para o inglês dele. Quase que não sai. Leite na panela. Aqui, ó, pronto. O creme inglês, ou anglésia, né, Ab? Ele é um creme mais fluido, não é muito cremoso, ele é mais líquido. Mais líquido. Por isso que é gostoso também. Ele fica muito, muito bom, esse tipo de sobremesa combina bastante com o creme inglês. Creme de leite, tudo isso antes de ligar a panela, tá, gente? Tudo isso antes de acender o fogo. Obrigado, Ab. Açúcar. Pronto. E as gemas. A gema é um espessante natural, que vai deixar ele um pouquinho mais grosso. Mas como eu disse, não é um molho muito grosso, tá? É um molho mais fluido. Coloco a gema aqui. Pronto. Obrigado, Ab. De nada. Valeu. Minha ajudante de elite. E aí eu vou mexendo, mexendo, mexendo. Aí sim, a gente pode ligar o fogo e vai cozinhando o creme inglês, tá? O anglésia. Enquanto vai cozinhando aqui o anglésia, eu já tenho do lado aqui uma água fervendo. Nessa água, gente, eu vou colocar açúcar. Bastão, hein, chefe? É bastante açúcar, porque é igual o sal da água. Igual o sal da água. A água tem que ficar como se fosse uma calda. Tem que ser docinho, porque senão não consegue penetrar na massa. Você ia comparar agora. Eu ia falar assim, o que ele vai comparar agora? É igual a massa do macarrão, que é bastante. Então a água tem que ser salgada no macarrão. E essa aqui, a água tem que estar doce também. Muito legal. Um pouquinho de açúcar também não vai fazer diferença. Tá. Bom, aqui vai cozinhando devagarzinho. Eu vou até abaixar o fogo, deixar bem mínimo mesmo. Eu já tenho um prontinho ali, mas se der tempo da gente comer isso quentinho, a gente come esse mesmo. Tá. Esse também eu não vou usar. Pode guardar? Obrigado, Biaro, 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 muito obrigado. Ó, pra gente fazer o fechamento do ravioli, olha que legal. Essa massa, ela pode ser um pouco mais grossa do que normalmente a massa do ravioli normal. Porque é uma sobremesa, é legal a gente comer essa massa porque a massa é bem boa. Pra rechear, Biaro, o que a gente precisa fazer primeiro? Molhar um pouco a massa. Tá. Tá, pra ela grudar. É um chicletinho. Vou colocar aqui um pouquinho de gelé de frutas vermelhas. Mas aí, gente, você coloca a gelé que você quiser. Escolhe a que você quiser, tá? Vou molhar também a outra parte. Essa parte aqui, pra ele poder grudar. Aí eu venho aqui, ó, e cubro. E com o dedo, eu vou contornar o recheio. Contornar o recheio desse jeitinho aqui, ó. Pronto. Aí a gente vem com dois cortadores, ou copo, se você tiver um copo, não tem problema. O menor, você vai marcar. Vai dar uma marcada. Por quê? Porque ele vai fixar o recheio dentro. Ah, tá. Certo? Então, você vai dar uma marcadinha assim, ó. E o maior, você vai cortar. Olha aqui, ó. Pronto. Viu, hein? Que bonitinho. Olha que legal. Tá feito o nosso ravioli de chocolate. Super fácil, né? Adorei. Não tem segredo, é tranquilo de fazer. Vou fazer outro. Vamos. Vou fazer outro. Vamos nessa, ó. Mesma coisa. Água. Aqui. Pronto. Bom, já que a Nereza me falou sete minutos. É. Enquanto, antes de eu fazer isso aqui, eu vou colocar pra cozinhar alguns que eu tenho, pra gente poder comer quente, tá? Água com açúcar, lembra? Ó, vou colocar aqui pra cozinhar. Pronto. E aqui, enquanto vai cozinhando, o molho vai esquentando, e a gente vai fazer outro fechamento ali do nosso ravioli pra vocês. Mesmo processo, tá, gente? Vamos voltar aqui, ó. Mesmo processo. Coloco aqui um pouquinho de frutas vermelhas. Pode ser até um morango fresco. Fica ao seu critério, tá? O recheio, eu não foquei no recheio, porque faz como você achar melhor. Tá. Venho aqui, de novo, uma aguinha. Coloco aqui, ó. Pronto. E faço igual, ó. Coloco delicadamente e vou fechando ao redor da nossa geleia. Super fácil, né, Ab? Nossa, adorei. Não tem segredo, tá? Mas, ó, essa semana ainda, gente, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz o ravioli salgado também. Um breve, fique tranquilo. Já deu spoiler aí dos próximos dias. Mas vai ser muito legal. Mesma coisa, ó, marca. Se você não tem um cortador desse aqui, um marcador, faz com um copo. Pega um copo menor e um copo maior. E um copo maior. Essa marcação é importante, Ab, porque senão a geleia acaba saindo. Porque ela ferve, por dentro ela acaba soltando. Tanto esse quanto no salgado, é muito importante fazer essa marcação, tá? Evita que vai embora. Então é importante fazer isso. Mas não fura, tá? Só marca assim, ó, pressiona um pouquinho e aí com a outra parte você corta. Fácil? Fácil. Ainda você pode até dar uma seladinha com a mão aqui, ó. Pra trazer um pouco mais de segurança também pra nossa massa. Eu vou até colocar aqui pra poder cozinhar junto. Eu gostei de sair, hein? Não é legal, Ab? Gostei. Tranquilão, né? Tranquilão. O que você acha? Facinho de fazer. Facinho. Não tem segredo, ó. E rapidinho vai cozinhar. E é super sofisticado, como você falou. É bem diferente, né? Nossa, muito bonito. E assim, é diferente. Você tem que servir pouca quantidade, porque é doce, é diferente de um salgado, né? Menor, três num prato, dois até com o Anglese. É o suficiente, né? É o suficiente, tá, gente? Não põe muito, não. Senão, não fica bacana. Ai, chocolate cozido. Que delícia, né? Bom, né, Ab? O tempo do nosso creme ficar pronto. Bem quentinho, bem legal. Então eu vou montar. Nossa, tá tudo cheiroso. Tá legal, né? Ó como eu falei do Anglese, ó. Ai, que bonito. É isso aqui, viu, gente? Ele é um pouco mais fluido mesmo, tá? O Anglese é pra isso. Ó que lindo. Fode bem. Ah, adorei. Bom, vamos colocar um pouquinho aqui pra você. Ah, põe primeiro ele. Primeiro ele. É porque o ravioli de chocolate é tão bonito, né? Então é importante destacar ele, a cor, né? Legal, Léo. Então fica bem legal. Um pouco pra mim também. Pronto. Que delícia. Eu só vou trocar o garfo por uma colher. Que é melhor, viu, Ab? Pra gente poder tomar, né? Sopinha. Sopinha. Ó, já cozinhei também. Como eu falei, ele é bem delicado, bem bonito, né? Diferente, né, Ab? Nossa, que doente. A gente fazer coisas sempre iguais, não é a nossa cara. Tudo bem. Nossa, muito chique. Fica legal, né? Aqui, ó. Imagina você recebe alguém em casa. Ou mesmo aí pra sua casa, pra sua família. Fica bem bonito. Pode? Pode, mas tá quente, viu? Cuidado que tá quente. Só isso que eu te digo. Tá quente, Brasil. Uma massinha bem diferente, né? E ó, pra você ver, pra você ver que não vai ficar tão doce. Cheiroso. Fica muito bom. Não é? Nossa, que delícia. Cacau, né? Que calda maravilhosa é essa? Cacau. Hum, que delícia, Léo. Nossa, muito bom. Tô falando. Nossa. Vamos bater palma? Nossa, olha aí. Vamos, vai. Até desoião. Isso, isso, isso. Obrigada. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Legenda Adriana Zanotto